Olá, meus amores! Vamos iniciar mais uma aula desta terça-feira, aula de filosofia. E nós vamos iniciar essa aula agradecendo a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Então, vamos fazer aquela oração do Pai Nosso, que vocês também já conhecem, e vamos colocar a mãozinha no coração, se for se fechar o olho, feche, e vamos falar com Deus. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém? Então, que Deus nos livre de todo o mal, de todos os peritos, de tudo aquilo que não é bom, que Ele possa continuar nos guardando. Nossa aula de filosofia de hoje, que é a que nós vamos fazer. Vocês lembram que, na aula passada, nós trabalhamos aqui nas páginas 58, a gente vai colocar aqui para a gente recapitular um pouco. aqui na página 58, 59 e também a página 71, que vocês iriam fazer aqui, montar para fazer uma brincadeira. Na página 58 dizia-se, diz assim, conhecer o que é verdade. A verdade ocorre quando os nossos pensamentos e as nossas ações correspondem ao que existe ou ao que é fato. Ou seja, a verdade é que não existe, não tem como mudar a verdade. Se ela existe, por exemplo, aqui é um livro. É verdade que aqui é um livro? Um livro da disciplina de filosofia? É. Como eu posso colocar esse livro para ser da disciplina de matemática? Esse livro é de matemática. Tem como? Não, a verdade é que ele é um livro de filosofia, nosso livro de filosofia. Então, ele é um fato, é algo que não vai ser mudado, tá? Eu posso até trabalhar as duas disciplinas juntas, mas esse livro aqui é correspondente à disciplina de filosofia. Então, a verdade é isso. E a mentira, ela surge quando essa correspondência não existe. Devemos, assim, ir além das aparências para chegar até a verdade. E para ir além das aparências, é preciso pensar muito. É preciso usar muito a filosofia. Então, assim, a filosofia, ela nos ajuda o quê? A pensar. A pensar sobre nossas ações. A pensar como nós devemos agir. Que nós não devemos agir o quê? Com mentiras. Porque, até porque a mentira, ela tem o quê? Pernas curtas. Vocês lembram daquela historinha que a tia colocou lá? A mentira, ela, um dia, ela vai ser descoberta. Então, não adianta falar mentiras. Mesmo que a verdade, às vezes, é difícil. Porque, muitas vezes, não quer sofrer as consequências. Mas, a verdade, ela precisa ser falada. Ela precisa ser dita. Nós não podemos omitir. Ou seja, esconder a verdade. Quando fazemos algo de errado, tem que ser contado para a mãe. Contado para o papai. Porque, um dia, vai ser descoberto. Se a gente for falar mentiras. Então, assim, a verdade, ela sempre vai ser verdade. E sempre é o correto. Sempre vai ser correto falarmos a verdade. Tá bom? Então, a filosofia, ela nos ajuda a pensar. Nos ajuda a pensar sobre os nossos atos. Aí, aqui, vocês iriam fazer o quê? Quantos animais vocês estão vendo? Aí, nós podemos ver quanto. Eu vi dez animais. Vou dizer para vocês quais foram eles. Eu vi borboleta. Eu vi a borboleta. A baleia. Eu vi o elefante. Olha aqui o elefante. O golfinho. O peixe. Eu vi também. O cavalo. O cachorro. O gato. O rato. E o cavalo marinho. Ó. Tá vendo? Então, eu vi dez animais. Vocês viram quantos? Alguns disseram, tia, eu vi oito. Outros, eu vi dez. Teve gente que viu até mais. Vocês acreditam? Mas, são dez animais que nós podemos ver nessa imagem. Tá? Ó. A borboleta aqui em cima. Ok? Aí, nós vamos observando. E é possível ver o formato de cada um dos animais. Então, a verdade é que aqui tem esses dez animais. E que nós podemos ver esses dez animais. Eu posso ver vinte? Tem vinte animais aqui? Tem trinta, cinquenta, tem dez. Temos, ó. A borboleta, a borboleta, a baleia, temos o elefante, o golfinho, o peixe, o cavalo, o cachorro, o gato, o rato e o cavalo marinho. A verdade é que aqui tem esses animais. Eu posso dizer que aqui tem uma girafa, um leão. Não. Se eu dissesse isso, eu estava mentindo. Então, a verdade é que existem esses animais que a tia falou. E lembrando que nós, na filosofia, como ela nos ajuda a pensar sobre as nossas ações. Aí, o que foi que nós fizemos? Nós tivemos algumas aulas sobre umas palavrinhas. Vocês lembram? Alguns valores, algumas virtudes. Lá do coração, dizem que a tia não está com ele aqui. Porque a tia Damares também precisou para fazer uma aula. E aí, então, a tia trouxe outra coisa para vocês. Mas nós vamos relembrar um pouco o que foi que nós... Algumas palavrinhas. Nós trabalhamos sobre o quê? Sobre o respeito. A filosofia nos ajudou a pensar sobre o que era respeito, a entender. Sobre o valor da amizade. Vocês lembram? Pois é. Sobre humildade. Sobre honestidade. Sobre ser responsável. Tudo, sobre todos esses valores e virtudes. A filosofia, ela nos ajudou a pensar. Nos ajudou a entender. Por isso que diz que a filosofia, nós precisamos pensar muito. E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esta palavra aqui, ó. Sobre a gratidão. O que é gratidão? Será que você tem sido uma pessoa grata? Grata? Gratidão é quando nós agradecemos. Reconhecemos o que temos de bom na nossa vida. Dizer para o papai e para a mamãe, obrigado. Eu te agradeço, mamãe, pelo que você tem feito por mim. Por tudo que eu tenho. Então, gratidão é isso. É saber agradecer. A gratidão é o reconhecimento por um benefício recebido. Aí, aqui, nós vamos conhecer hoje dois personagens. A Bia. Essa aqui é a Bia. E esse é o Paulo. E eles são amigos. Mas eles são muito gratos a Deus. Gratos à família por tudo que eles têm recebido. E eles costumam utilizar uma árvore. A árvore da gratidão. E nessa árvore, eles vão colocando o que é que eles são gratos. A Bia, ela é muito grata pela família. Ela sempre diz, obrigada, papai do céu, pela minha família. E ela sempre está agradecendo a sua mãe. Por tudo que a mamãe dela faz por ela. E o Paulo é do mesmo jeito. Eu acho que é por isso que eles são tão ligadinhos um com o outro. E nós vamos trazer aqui a árvore da gratidão da Bia e do Paulo. E nós vamos conhecer um pouquinho sobre o que é que eles são gratos. E vamos ver se vocês também estão sendo gratos pelo que vocês têm. Então, vamos colocar aqui as partezinhas da árvore. E depois nós vamos ver pelo que eles estão sendo gratos. Será que eles têm motivos para ser gratos? Vocês têm motivos para serem gratos? Aí, eles estão sempre aqui no pezinho desta árvore. Trazendo algumas palavrinhas pelas quais eles são muito gratos. A primeira palavrinha de hoje é a palavrinha gratidão. Então, aqui eles são, essa aqui é a árvore da gratidão. E a Bia e o Paulo, eles são muito gratos. Pelo que? Pelo que, tia? Eles são gratos, ó. Pelos amigos. Por que, tia? Pelos amigos. Por que? Os amigos são muito importantes na nossa vida. Com os amigos nós podemos nos divertir. Os amigos estão com a gente nos momentos difíceis. Então, eles estão sempre, ó, agradecendo. Obrigada por você ser meu amigo. Eles não ficam brigando por conta de coisas que não têm importância. E também, eles são muito gratos pela sua família. Pela família deles, ó. A família, ela fica aqui. No centro. Porque a família é a nossa base. E não é diferente na vida do Paulo e da Bia. Eles estão sempre, o que? Agradecendo a família deles. Eles estão sempre dizendo, obrigada por você me amar, por vocês cuidarem tão bem de nós. Então, eles são duas crianças que sabem o que ser grato. Que sabem colocar a gratidão em ação. Porque a gratidão é o reconhecimento de algo recebido. É, é, você sempre reconhecer o que você tem de bom. Aí, o que você tem de bom? Você tem saúde? Você está saudável? Então, você tem que ter o quê? Gratidão pela sua saúde. Porque tem pessoas que não têm saúde. Vocês sabiam disso? Quantas pessoas estão nos hospitais? Estão doentes? Então, assim, nós temos que sempre ter gratidão. Porque nós estamos saudáveis. Nós temos que ter gratidão pela nossa família. Porque tem pessoas que não têm famílias. Vocês sabem disso, né? Tem muitas crianças que não têm famílias. Que muitas vezes são abandonadas. Que muitas vezes a família não tem como cuidar. Então, ó, vamos ter gratidão também, ó, pela nossa casa, ó. A nossa casa, a nossa moradia é o lugar onde nós, onde nos protege da chuva, do sol, dos ventos, do calor. Ela nos protege da violência urbana. Porque quando nós estamos dentro da nossa casa, nós estamos, o quê? De certa forma, protegidos. Quantas pessoas não têm uma casa para morar? Vocês lembram que nós trabalhamos sobre os tipos de moradia? E muitas pessoas moram em casas feitas de papel, de papelão, de sacos. Porque não têm condição de ter uma moradia como a nossa. De ter uma casa como a nossa. Então, nós precisamos ter o quê? Gratidão por esse benefício que nós temos, que é a nossa casa. Vocês, crianças, gostam muito de brinquedos. E vocês são agradecidos? Agradecem sempre a mamãe e o papai ou alguém que te presenteou pelos teus brinquedos. Mas aqui nós podemos colocar muitos outros elementos. Por exemplo, o alimento, a Bia e o Paulo, eles são muito agradecidos pelo alimento diário que não falta na casa deles, que não falta. Por que que eles são agradecidos? Ai, tia, eu não gosto de comer tudo que a mamãe e o papai colocam para mim comer. Mas nós temos que o que é agradecer. Temos que nos esforçar para dizer sempre o quê? Obrigada. Obrigada, papai. Obrigada, mamãe. Obrigada, família. Porque não falta o alimento na nossa casa. Porque tem pessoas que também não têm o que comer. Então, nós temos que ter gratidão pelo alimento. Nós temos que ter gratidão pela nossa casa, pelos nossos amigos. Gratidão pela saúde. Porque, às vezes, a gente fica doente em alguma coisa, mas a nossa família está sempre ali cuidando de nós. Então, aqui nós temos a árvore da gratidão. E você aí? Vocês são gratos? Vocês costumam colocar a gratidão em ação? Assim como a Bia e o Paulo, vocês costumam? Então, o que é que você vai fazer? Você vai montar a sua árvore da gratidão aí no seu caderno. E você vai colocar, ó, nas folhas da árvore, pelo que você tem sido grato. O que é que você tem, quais são as situações que você tem sido grato, que você tem colocado a gratidão em prática. Que você tem dito obrigada. Muito obrigada por eu ter tudo isso. Você tem agradecido a sua família. Obrigada pela escola. Seja grato pela sua escola, pelo seu aprendizado. Seja grato pelos professores. Porque tudo isso é bênção na nossa vida. E quando nós começamos a pensar sobre essas situações, aí nós vamos ficando cada dia mais gratos. Temos mais... Vamos criando esse hábito de ter gratidão pelas coisas. Por que a senhora está falando de gratidão em filosofia? Porque é através dos nossos pensamentos que nós vamos aprendendo, que nós vamos reconhecendo todas as situações da nossa vida. E quem é que nos ajuda a pensar muito? A filosofia. Então, é por isso que nós sempre estamos trazendo essas palavrinhas, essas situações. Agradeça a Deus por tudo. Seja grato a sua família. Seja grato aos seus amigos pelas amizades. Porque são seus companheiros. Pelos brinquedos que você tem. Talvez você queira um brinquedo, uma boneca maior. Uma boneca às vezes mais cara. Mas já agradeça pela que você tem. Porque às vezes a mamãe fez todo o esforço, papai, para te dar aquele presente. Tá bom? Então, com essa aula aqui sobre gratidão, nós vamos encerrando a nossa aula. Você vai fazer lá no seu caderninho a sua árvore da gratidão. Você vai desenhar e você vai escrever nas folhinhas dela porque é que você tem sido grato. Você tem sido grato. Como é que você tem colocado a gratidão? Quais situações? Então, um beijo no seu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.